E Andrés Forte Serviços, subidas de Anderson Que também é um entusiasta de maratonas e corridas Tem orgulho de patrocinar talentos esportivos em diversas modalidades Desta arte especial vai pagar até que a Sabrina Rousos da Cruz, que brilhou ao participar de um prestigiado Seminário Internacional de Karate, Florianópolis Sábio da Catarina no dia 31 de agosto O patrocínio da Andrés Fortes Foi fundamental pra que Sabrina pudesse expandir seus conhecimentos e habilidades Representando com excelência tanto a sua arte marcial Quanto o espírito esportivo que a empresa valoriza Incentiva A Andrés Forte acredita que Andrés Forte Sabe irá ser luz de dedicação e superação Inspirando a todos ao seu redor Sabe irá ser luz de dedão